Fala galerinha, boa! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um assunto... Merda, né? Meio triste. Eu tô com ginecomastia. Eu acho. Na real, não tenho certeza. O que aconteceu? Bom, como boa parte de vocês sabe, eu parei de usar a tegra cateca. Tem dois anos e meio. Foi de setembro de 2020 até abril de 2021, mais ou menos. Foi quando eu tava na Casa dos Campeões que o Júlio Balestrinho disse que ele detesta essas substâncias e falou pra mim que eu deveria seguir o exemplo dele e ficar natural. Daí eu parei. Não, mas sério, eu parei mesmo em abril de 2021. E, cara, recentemente eu tenho sentido um incômodo no meu mamilo direito. Só que, porra, eu tô muito tempo sem usar. Então eu falei, mano, não é possível que eu seja tão azarado assim a ponto de ter uma ginecomastia sem estar usando porra nenhuma, né? E parece que eu tô sentindo que a minha libido deu uma baixada também. A parada é meio esquisita. Enfim, eu sempre quis comer todo mundo, que eu vejo na rua. E agora eu tô meio... Se entendiam, né? Daí, porra, o que que eu fiz? Imediatamente eu liguei pro cara que sabe tudo sobre libido. Liguei pro mimama na moto. Na real, eu mandei um áudio pra ele. Fala, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Cara, eu tô precisando de uma ajuda sua, irmão. Eu acho que eu tô com um princípio de ginecomastia no meu mamilo direito. Tô sentindo um carocinho, as paradas encostam assim, dói. Só do lado direito, sabe? E eu acho que eu tô com um probleminha de libido. Fala, meu querido. Caralho, hein? Tá saindo líquido preto igual daquela última vez. Quando começou isso aí? Você tava usando alguma coisa? Irmão, tentei me ordenhar, mas não saiu absolutamente nada. Não sei o que que houve. Não tô tomando nada. Tô tomando porra, irmão. Eu parei de tomar ano passado, em abril. Aí eu fiz aquele exame de sangue e te mandei. Lembra? Na verdade, ano retrasado, em abril. Aí eu fiz o exame de sangue e te mandei. Lembra? Eu fiz o exame em julho. Aí eu te mandei o resultado. Tava tudo ok. Mas aí agora começou isso. Eu não sei se eu tô com a libido baixa, sabe? Não sei o que que é. Eu acho que apareceu esse carocinho aqui que tá doendo. Imposta alguma coisa, às vezes dói, sabe? Aí eu queria saber se você pode me ajudar, irmão. Por favor. Aí tá vendo? Você fica me zoando lá nos stories. Falando que a galera fica me perguntando de libido baixa. Mas isso acontece. Vamos fazer o seguinte. Passa na farmácia e compra o tamoxifeno. Comprei ele em 20 miligramas. E vamos usar por 30 dias, tá? Mais ou menos. Pra ver se a gente consegue reverter ela. Pelo menos pra diminuir a sensibilidade, tá? E você usa pela manhã, né? Não tem um horário específico, não. Usa pela manhã. E aí, depois disso, eu vou te passar um outro medicamento pra gente tentar aumentar mais os seus níveis hormonais. Tipo, como vocês podem ver aqui, ó. Acho que dá pra ver. Não tem nada aparente. Mas se tu encostar assim, dá pra sentir um pequeno carocinho como se fosse um feijão. E, pô, às vezes encosta alguma coisa assim, dói. Eu espero que melhore. Às vezes eu tô fazendo rosto pra martelo na academia ou altera e encosta assim, dá uma dor. E do lado direito não tem absolutamente nada. Tá normal. Do lado esquerdo, na verdade, tá absolutamente normal. Uma merda, né? Uma merda, né? Cara, acho que eu sou a única pessoa do universo que tem ginecomastia sem tomar. Acho até que já, com quatro dias, já deu uma melhorada. Porque eu tô dando uma bimbada boa. Eu tô com essa voz meio esquisita, assim, porque sexta-feira eu fiquei doente, cara. Ainda tô meio na merda. Então minha garganta tá bem zoada. Eu já tive amidalite várias vezes. Dessa vez não tá com pus, mas ela tá inflamada. E tá doendo, assim, pra poder comer e tal. Tive febre. Mas sábado teve o podcast com a Valkyria. Mesmo zoado, eu me entupi de remédio, fui e fiz. Teve o Thelmy Babycast com a Valkyria, que é jogadora profissional de vôlei do Flamengo e da Seleção Brasileira Militar. Foi maneiríssimo. Inclusive, aconselho vocês a assistirem o episódio. Teve uma troca de ideia muito legal lá. E aí tô tentando me recuperar. Hoje não vou treinar, não vou fazer aula de bateria, não vou jogar tênis, não vou fazer porra nenhuma. Só ficar em casa mesmo. Mas resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês pra falar que eu estou com o João Pé de Feijão dentro do meu mamilo. Muito fera, né, Maurício? O Igor sempre se forte. Não toma nada e tem só os efeitos colaterais. Isso é muito fera. Lembram do projeto que eu fiz de perder peso até o meu aniversário? Tem umas quatro semanas que eu postei o vídeo. Eu falei que eu tava comendo ali duas mil calorias no máximo por dia, fazendo aeróbio em jejum e aeróbio pós-treino. Pô, deu resultado. Eu consegui ir de 93,5% pra 89%. Então eu consegui chegar no meu objetivo. O dia do meu aniversário tava com 89%. Meu aniversário foi terça passada. Fiz 27 anos. Inclusive, quem não me deu parabéns, pode dar aqui nos comentários. E deu uma melhorada, assim, no meu físico. Óbvio que a gordura dos flancos, né, que é aquela mais escrota, que mais demora a sair, não saiu. Mas eu consegui dar uma secada legal aonde os homens geralmente emagrecem primeiro, que é nos braços, né, no peitoral e tudo, e tudo, e tudo, e tal, e tal, tudo. E eu fiquei feliz com o resultado. Mas eu vou manter esse déficit calórico aí por mais tempo até conseguir perder os flancos que, cara, dessa vez eu não vou abrir mão de conseguir tirar isso de mim, porque é uma parada que me incomoda demais há vários anos. A única vez que eu basicamente não tive flancos foi quando eu tava com 76 quilos, que eu não treinava ainda. Eu tava começando na academia. Então, dessa vez, com o mais massa muscular que eu tinha na época, eu acho que vai ser mais fácil. Espero que sim. Espero que dessa vez consiga sair sem eu ficar com 32 de braço. Mas, galera, é isso. Obrigado pela audiência de mais um vídeo. Só tenho que me abrir com vocês com relação a isso mesmo. Eu espero que essa porra saia da minha teta. Torçam por mim aí. façam uma corrente de oração. Depois vou até fazer um exame de sangue pra ver como é que tá minha testosterona, porque eu não faço exame de sangue desde a época que eu parei de usar. E três meses após eu parar de usar, minha testosterona tava absolutamente normal. Pode ser que tenha dado uma baixada agora pelo surgimento disso aqui. Não sei. Mas eu vou fazer o exame pra ver qual é, né? Melhor. E espero que minha garganta melhore pra amanhã eu, enfim, estar de volta a 100% pra poder treinar e fazer as coisas que eu gosto de fazer. Quero lembrar vocês que dias 8 e 9 de setembro vai ter o evento Montalvão Classic, que é um evento de fisiculturismo alucinante que vai acontecer lá em São José do Rio Preto. Eu vou estar lá, vou participar de podcast. Vai ter entrevistas que eu vou fazer com os convidados, com os atletas. Se você é atleta, cara, pode ter certeza que você vai ser muito bem recebido e muito bem tratado nesse evento. Afinal, é um evento que os organizadores, né? Patrícia e o Daniel se preocupam totalmente com a qualidade do lugar, se preocupam totalmente com o bem-estar dos atletas e das pessoas, dos profissionais envolvidos e eu sou um deles. Então, eles vieram até mim, me contrataram, estão me valorizando 100%. Como nenhum patrocinador nunca me valorizou, então isso é muito importante. e quero até deixar um agradecimento aqui a eles por conta disso, por conta do garalho. Então, eu quero dizer a vocês que dia 8 e dia 9 de setembro eu espero vocês lá no Montalvão Classic. O link pra você comprar o seu ingresso, pra fazer a sua inscrição, enfim, tá aqui na descrição do vídeo. Quero lembrar vocês de estar arrumando a minha vaquinha ainda do meu carro, então quem puder me ajudar, o link tá na descrição. Quem quiser me mandar um pix direto, de repente um pix de presente de aniversário, o pix é esse aqui que tá na tela, vai me ajudar demais. É o momento que eu e minha avó estamos precisando aí, como vocês sabem eu moro junto dela, a gente divide as contas e tal e nossa situação tá bem apertada. Então, se vocês puderem ajudar, a gente fica muito agradecido. Lembrando também que vocês têm o cupom Igor Fina no site da Dr. Pina do Oficial Pharma. Na Casa Monstro Suplementos vocês compram qualquer suplemento por um preço absurdamente baixo, então não deixem de entrar no site deles, tá? Vocês vão me ajudar, vão ajudar a Alegre Maldi que é a nossa amiga, tá bom? Eu agradeço muito a vocês por essa audiência, tamo junto e até o nosso próximo vídeo, quinta-feira. Não se esqueça que agora a gente tem a opção de seja membro, então clica aqui embaixo pra você ser um membro. Na área de membros a gente vai ter lives semanalmente, provavelmente vou fazer toda quarta-feira, então pra você que é membro do canal, toda quarta-feira a gente vai ter um bate-papo exclusivo lá na área de membros, tá? O valor é baixinho, é bem tranquilo, então é mais uma forma de vocês poderem me ajudar, o amigo de vocês realmente tá precisando, então meu único trabalho é esse aqui nas redes sociais e no momento eu não estou sendo devidamente valorizado financeiramente, mas, enfim, podem ter certeza que eu me sinto muito grato por ter vocês que são os meus fãs aqui e muita gente que me acompanha, meu fã, me ajuda tanto com mensagem ou com algum cascalinho e isso me faz muito feliz, enfim, eu devo tudo isso que eu conquistei até hoje, tudo que eu ainda vou conquistar a todos vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo, dá tchau! Tchau!